Música E assombração, a senhora já viu, dona Maria? Assombração, nunca vi não, não quero ver não, eu vejo contar, eu vejo contar, mas eu uma vez, a turma falava muito de assombração e eu toda a vida fui ruim, mas desde criança eu era péssima de ruim, aí tinha um homem lá, e meus filhos eram medrosos, eram um cagão, porque não sei o que, e falavam que os filhos deles, sim, os filhos deles, eu lembrei bem, Aí então eu fazia a costura, e aqueles pedacinho de pano eu ia guardando, aí estava com um coloço de pedacinho de pano, me veio na cabeça, eu fazia uma força, aí eu emendar, e depois põe um pano por baixo e fazia uma força, Mas ficou, aquilo ficou pintado, aquela coisa mais bonita, aí quando veio um dia eu estava costurando a minha cabeça, você sabe que eu vou, o senhor Alberto já tinha coragem, O dia que eu tinha um leite, vim fazer, vim comprar as coisas, eu vou fazer uma novadeza, o senhor vai lhe dar, no caminho sustentável, você tem coragem, Aí ele já ficou aceso, já ficou aceso, aí chegou o dia, o Joaquim Zivadou, o preto que tinha lá, ele estava lá em casa, e eu tinha contado o calço para ele, Aí ele falou assim, ai todo mundo, e eu deixei, deixei, aí acertou, o senhor Alberto chegou lá, buscar a queroseira, aí o Joaquim Zivadou já deu o cenário para mim, Daí eu falei, vou deixar, aí foi, o Joaquim Zivadou já foi contando histórias de assombração, e foi contando histórias, eram as nove horas da noite, e ele contando histórias, Aí o senhor Alberto, aí eu tinha um leite, ah nossa, é tarde, eu tenho que ir embora, daí eu falei assim, não, ele falou, não, você não vai não, tá louco, é, Eu sei, e essa hora, você vai posar o posa aqui, eu vou lá em casa, não, eu vou embora, eu vou embora, e o Joaquim Zivadou começou a contar, e eu já saí, O Alberto já saiu, foi lá, ficou por detrás da janela, eu peguei a cor, já tinha explicado para ele, né, aí você vai, tinha a porteira, Depois da porteira, ele entrava no passo do outro dono, aí você fica, era meio de um cinto, lá de baixo da estrada, você fica lá de coque, Com a força por cima, a hora que você vê barulho dele que vão passando, você levanta, e abre a força. Aí quando o Joaquim Zivadou achou que já tinha dado tempo, já, baitião, você vai, voa, eu vou, eu não tenho medo, Ah, eu não tenho medo, e aí voa e foi. Já eu, o Joaquim Zivadou com as crianças, desceu até o Artura, lá para enxergar onde ele queria sair. Ah, meu Deus do céu, quando ele passou o porteiro, que andou um pouquinho, o Alberto levantou, ele só fez, ui, e destalou com a minha porta, e destalou com a minha porta. Aí o Alberto puxou para trás. Ah, mas a turma rolava, o Joaquim Zivadou, nossa senhora. Ah, não tinha medo, por que que correu? Ah, mas claro, riu, dá ligado. Aí eu vendei ali na casa dele, foi na casa do tio dele, mas chegou lá, ficou com vergonha de chamar o tio, porque ele nunca falava que tinha medo, né, foi embora. Chegou lá, contou com o pai dele, bom. E o Alberto, muito bobo, o outro dia queria ele de novo, Alberto, hoje você não vai, senão não fica bonito, rapaz. Não, eu vou. Ele gostou do caos, né, e saiu aí, vinha vindo o compadre Zé Félio, e o compadre Doutor Júlio, vinha vindo cada um, um cardeirinho de mim, que eles plantavam a roça lá, né. Aí o Alberto foi e ficou lá para baixo, com a coxa, e ele foco lá com a coxa. Aí o tio, ele acertou com o tio Leite, o tio Leite veio junto com ele. Aí, ele passando, quando ele passou, o tio Leite, aquele bicho ali, eu já vi ontem, foi homem e de novo, mas essas coisas não se mexem. Eles acreditavam muito em isolação, né, essas coisas não se mexem. Foi embora. Aí o tio Leite já foi atrás do cardeiro, né. Aí o compadre Júlio veio atrás, olhando, veio, passou quietinho, foi embora. E o Alberto gostou do caos e veio de embora, deu a volta e foi por cima do barranco, aonde que ia passar. O barranco é mais alto que você estava, ele escapou de uma calhinha. Caiu. Aí ele catou e vestiu lá e ficou encolhidinha, abelhando o barranco. Eles passaram. Aí o compadre Júlio veio, né, veio e olhou. O chapéu deles ficou alto na cabeça. Ah, é o medo, né. Não, ainda é. Aí ele foi e falou assim, seja o que Deus quiser. Ai, seja o que Deus quiser. Eu vou. Aí o que foi e foi, o Alberto, incolidinho lá no canto, né, o Alberto com uma vontade de risar. E ele veio, mas que Nossa Senhora arrepiou tudo. Aí ele olhou, o bem levantou. A palavra dele. O lençol? Acabou com o sem vergonha, é o seu, Alberto. Tinha um leite lá, ó. Se mandou. Se mandou. Daí o pato Júlio, o Alberto vai morrer da Jari. O bonito era o pato Júlio contar. Ai, meu Deus do céu, mas tudo dá uma risada de ver ele contar, que ele é muito engraçado, né. Ah, daí, outro dia, com uma zeneite, o chão leite contou. Não, o dia que você vê essa sombrança lá, senta a pedra. Senta a pedra. Ah, a boniteza. Senta a pedra. E se levar tiro, é perigoso, né, acabou que ele dá tiro na sombração? Ah. Já pensou? Então, mas daí, eu falei, com o andar, você não vai mais não, pode deixar. Aí, pra cima do caminho, tinha a porteira, e pra cima tinha um topo preto das tarturas, assim, que queimava antigamente, né. Aí eu falei, não é lá, Alberto. Deixa, você vai lá no escurecer, e você pega, tinha uma blusinha velha, de fazer marvadeira, também. Brusa de fazer marvadeira. Aí eu marro uma taquara no toco, e deixo com os braços abertos, peço a blusinha, e pôr o chapéu naquele toco, e rola um lençol em bordo do toco, e deixa aberto o lençol, e você vai embora. Deixa ele que defedrava da nossa sombração lá. Deixa. Mas acertou que nós logo viemos embora, não deu pra fazer. Ah, meu Deus do céu, sentiu, viu? Sentiu? Sentiu. Ah, aí outro dia, ele ia olhar a sombração, daí quando passasse, Alberto ia lá, tirava as coisas, levava, né. Ah, ficava a sombração. Então, era a sombração feita, então. Mas não deu certo. Mas a senhora acredita que pode ter? Apesar que a senhora nunca viu. Não, isso eu nunca vi, não. Fazia uma sombração pros outros, né. Eu sei, mas a senhora acredita que existe? Ah, a sombração não existe. Não existe. Sabe por que que não existe? Por quê? Porque uma vez começou a quebrar a mangueira nossa, lá. E o Zé tava fazendo o coxo pra pôr as vacas, e começou a quebrar o rancho, daí quando for um dia o Zé ia chegando lá, tava o barulho de que tá quebrando lá. O Zé veio pro lugar meio de perigo, né, aí a sombração correu. Aí ele viu o pau que tava quebrando lá, tava no coxo. É. Aí ele não viu nada. Aí, bom, o outro dia, o homem foi lá, tava tudo quebrado. Aí ele arrumou o que ele tava fazendo. Aí, bom, aí ficou, fazia tudo quando era desordem, mas não via, mas não via. Aí passou um dia, aí passou isso, não acabou, não deu mais nada. Aí, quando foi um dia, o Claudio meu tinha uns 12 anos, aí, já tinha uns 14 anos, né. Já era mocinho, já trabalhava na rosta, aí ele falou, mãe, eu tinha a peruca e a brusinha, de fazer marvadeza. E a cunhada, a irmã do Zé, ela dançava carnaval. Então, ela tinha uma saia branca, mas quando ela fazia uma viravorta ali, ela brilha. Aí ela falou assim, eu vou vestir, eu vou lá na encruziada e vou... Eu vou fazer essa sombração com o João Roque e o Varte. Falei, olha, eles são perigosos, eles trabalham com um facão desse tamanho, assim, na cintura, né. E o gancho, olha lá, não, não tem nada, isso não vai ver. Aí pegou, passou o batom, a velha que passou, né. Passou o batom assim, mas deixou ele. E aqui passou, em vez de passar, passou desse jeito assim. E passou, tem mingau de carvão? E passou, mas ficou ruim. Nossa, ficou horrível. Aí ele pegou e foi lá na encruziada. Foi lá na encruziada, ficou sentado na hora que eles vinha ali no serviço. Aí foi lá e sentou lá. Aí quando eles passaram a ponte que fez a vortiga, o cara levantou. Pessoal olharam bem. O João já tirou o facão da cintura, pôs o gancho debaixo do braço e tirou o pedaço de fome, foi ficando. Quando foi chegando perto, o Cláudio... É a presia, né. Quer dizer, pra cima é a presia. Eu, o quê, mulher? Você tá chamando eu aqui, mulher. Mas destalou pra trás. Destalou pra trás, chegou correndo. E eu já tava sabendo em casa, já. Aí chegou correndo. Cláudio do céu. Então a mulher preta lá na encruziada, chamando a gente, o quê? Uma sombra a mão, você precisa de ver como é feio. Mas chamou eu. Ah, correndo. Aí, ô, ele veio correndo, o Cláudio veio atrás. Aí o Cláudio já muito mais rato, né. Ah, eu vou ver, eu não tenho nem sobração. Cláudio do céu. Mas ele é feio. Ah, vamos lá. Desceu o Crélio, o Cláudio, o Cláudio, o Clíse. Desceram. E os dois? Desceram. Quando foi chegando perto, o Cláudio ia passando o portão atrás do rancho, né. O Cláudio, quem Deus pode? E te estalou pro morro acima. Ah, montaram em cima. Nunca ele tinha entrado dentro da minha cozinha lá. Ele foi colocar lá perto do fogão. Aí, depois, o Cláudio veio. E eu estava até aqui. De tanta vontade da rezagem. Eu passando o rolo. Aí eu peguei, disfarcei, saí. Fui no vitrô da sala. O Cláudio vinha vindo. O Cláudio, vai-se embora. Daí o Cláudio voltou. Passou pra cima do porteiro. Ele deu uma vira-vorte. Deu uma caminhota, né. A saia até abriu. E ele saiu, o João saiu na porta. Nossa, Cláudio, a mulher da campalhota. Ah, lá. Aí, ela tacou pro morro acima. Ficou pra cima dos pneus, tá lá. E aí, os caras no terrível. Como é que eu faço, Fábio? Essa assombração vai assombrar. Vai cercar nós lá no Arto. No Arto, ele sabe. Ele já foi lá. Na serra, te vira pra... No Caracinho. Aí, o que que ele faz? O Cláudio, nós não vamos. Posso descer aqui, passar o rio. Entravessar ali. Pra nós ir, pode? Aí, chegou na casa da Tia Tereza. Que a tia, desde. Ô, Tia Tereza. Eles levavam uma garrafa de leite pra criança lá, né. A senhora arruma leite pra mim. Que eu tô com pressa. Ontem apareceu uma assombração muito feia lá. E creio de espada. Ela vai acercar nós lá em cima. Aí, a Tia Tereza já tá meio insabida já, né. E é perigoso mesmo. Mas perca já. Não quero janta. Eu quero ir embora. Aí, destalou, chegou lá, contou pro pai dele. Aí, o Joaquim Roque. É. É pra vocês verem. Vocês têm que ver a assombração mesmo. Porque vocês não rezam. Ou vocês não rezam. Pegou um crucifixo. Deu pro Guarte. Deu um rosário pro João. Que não tinha rosário, né. Que eu tinha o crucifixo e o rosário. Agora, vocês fazem favor, na hora de vocês deitar. Vocês têm que tratar de rezar. Porque vocês não viam essa assombração, mãe. Ou outro dia em diante. Ah, os dois iam trabalhar, mas nem merda não falava na roça. Ai, doido. Nossa Senhora. Era nome daquele de que sabe. Ah, não falava, mãe. Aí foi indo, foi indo o crau do mãe. Eu vou contar. Você não vai contar. Você não vai contar. Tá uma beleza, ué. Aí, bom. Aí, nessa semana, no domingo, eu fui em São Francisco. Eu fui em São Francisco. O Gerardo Rosa, ele era a Viscar, lá no Arto, lá. São Francisco, lá. Aí, Santa Barba. Aí, ele chegou, eu cheguei, ele saiu lá e foi morar em Santana. Aí, cada vez que eu ia à missa, eu passava, porque eu queria muito ver a mulherzinha dele, né. Aí, eu passava lá pra dizer um adeus pra ela e vinha embora. Aí, ele muito lembrou o nome dele, especula, que só vendo. Aí, eu cheguei, ele entra pra dentro, Maria. Aí, um bicho aí. Aí, eu falei, não sei. Ô, quando eu disse adeus, só respondeu o meu adeus. Ô, Maria. Diz que apareceu uma assombração muito feia lá na sua casa. Falei, não sei, senhor Gerardo. Diz que tem 15 metros de altura. Nossa, cresceu, hein. Olha que a altura já foi. Falei, ah, senhor Gerardo, eu não sei, não. Eu não acredito, mas o senhor acredita em assombração. Ô, Maria, existe. Falei, senhor Gerardo, não existe assombração. Isso é gente que faz assombração pra assombrar os outros. Não é. É. É, existe sim. Daí, eu contei o Carlos pra ele, né. Ele quase morreu da risada. Maria, você precisa tomar uma surra, Maria. Você precisa tomar uma surra. Aonde que se viu, você põe isso na cabeça, fazer essa mervadeza. Mas o homem ri. Mas ri de ver o contexto certinho, né. Aí, bom. Que nem eu falo. Não existe assombração. Por isso que eu não acredito. É a pessoa. É a pessoa. É certas pessoas que faz, né. É a pessoa muito mervada. Ele faz assombração pros outros. E aí ele fica assombrado. Daí passou, né. Passou, passou. Aí quando foi, ele trabalhava e a mãe dele pegava o dinheiro e ia fazer conta. Aí quando foi um dia, ele trabalhou na semana, aí a mãe dele veio. O seu Zé tá aí? Eu falei, tá cedinho. Tá cedinho que ela... Ela e a cunhada dela. Aí, né, pegou... Não vai fazer mais não, né. Agora não. Não, agora você pode fazer uma boa rapazinha. Aí, bom. Aí chegou e falou... O Zé falou... Ô Zé, a Sebastião tá aqui. Ela viu que é o dinheiro pra ela fazer conta. Aí o Zé veio. O Zé veio. Ô seu Zé. O senhor pode arrumar o dinheiro pra nós porque parecia uma assombração muito feia aí. E nós estamos assombrada. Nós estamos com medo da assombração que parecia pra nós. E nossa senhora, nós estamos morrendo de medo. Daí o Zé falou assim... Ah, eu tenho medo de assombração? Essa assombração eu corto ela no reino. Seu Zé, pelo amor de Deus, seu Zé. A Joana não saiu correndo pro terreiro. Nem quis saber. Ah, não, você viu, seu Zé? Não. Essa assombração eu corto ela no reino. Eu tenho certeza que é o corte. E aí ele já sabia que a gente era ruim, né? Sabia. Ah, ele mesmo não corta tudo. Aí deu o dinheiro pra ela, mas nossa, ficou uma beleza. Mas gostou e trabalhava direitinho. Ela pegava o dinheiro e ia fazer a compra, olha pra trás. Aí o Claudio, mãe, eu vou contar. Falei, Claudio, não conte, Claudio. Ah, mãe, eu vou, você vai ver, não corta, você não gosta. Porque a reina que ele tá, o medo que ele tá. Ah, eu dou jeito, né? Vai deixar. Falei, eu não quero que conte. Mas você quer contar? Aí, tá almoçado. Aí, ô, João, se por acaso fosse uma pessoa que assustasse você, você não tinha raiva, você não matava essa pessoa? Ih, Claudio, você nem sabe. Eu dava graças a Deus que você nem sabe o medo que eu ando passando. Mas você não acha ruim mesmo, João? Não, não acho. Eu dou graças a Deus. Aí, o Claudio contou. Contou? Não acredito. Ah, não acredito. O outro dia, ele perveu do mesmo jeito. Xingar o nome dele pra ele, o que que é que é? Perdeu a vergonha de novo. Aí, já vê. Por isso que eu digo, assombração não existe, não. A turma fala. Fala, mas eu não acredito. E, às vezes, o medo também faz a pessoa ver assombração. Sabendo que o povo não te contava muito, né? Aí, o Zé Francisco falou assim, mulher, largue mão de estar fazendo isso, porque o tio Gerardo, ele atirou num cachorro, porque pensou que era assombração, porque ele ia andar armado. Daí, fala, mas você acha que eu vou ser louco de mandar? Agora, já tá tudo meio sabendo, você acha que eu vou mandar? Aí, pronto. Aí, eu não mandei mais. Ela fazia uma ervadeza. Mas, ele... A senhora mandava, então? Eu que aprontava. Mas, a turma contava, tal, de assombração. Nossa senhora. Desde que tinha um medo. Não, é. Daí, eu atravo muito mais chegar lá, mas tem que tirar leite, né? Tem que tirar leite? Tem que tirar leite. Tem que tirar leite. Aí, nós... Esse é o almoçário, Gerardo? É o almoçário, não? Não sai? Não sai? Não sai, não. Não, pode deixar. Pode deixar. Conta mais essa. Hã? Conta mais um, da sua saideira. Essa é da assombração. Tá. Dizem que vinha um medo, subindo o morro acima, né? Pra lá e pra cá. Ai, tô perdido. Tô perdido. E vinha assombração de lá pra cá. É o que eles contavam, né? A assombração vinha, vindo. E eu viro. Tô... Não, a assombração é o que falar. Tô perdido. Tô perdido. Aí o meu... Mais perdido tô eu, a assombração é aqui no pé. Ela já tava perdida, ele tava mais... Imagina, mais perdido. É. É muito bom. É muito bom. Música... É muito bom. Dá pra ir na roça até, depois, 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 pra ir na manteiga.